A paciente que não quer aparecer é uma mulher magra, que queria tirar o pouco de gordura que tinha na barriga. O resultado da lipoaspiração, que a médica disse que seria simples, foi desastroso. Resultou em queimaduras de terceiro grau no abdômen e também no flanco direito, que é a região lateral do abdômen. Essas queimaduras evoluíram com necrose, onde eu tive que fazer debridamento para retirar essa necrose, esse tecido morto. E resultou em cicatrizes que eu ainda tenho. A cirurgia de colocação de próteses nos seios também não deu certo. Hoje o meu seio, meu seio esquerdo, ele está bem deformado, eu perdi praticamente toda a réula. Fiquei somente com o bico esticado, deformado e uma cicatriz extremamente alargada. Essa é a quarta denúncia contra uma médica que atende numa clínica particular aqui de Goiânia. Quem consulta o currículo dela sente confiança. Ela é cirurgiã geral e especialista em cirurgia plástica. O diferencial é que ela cobra um valor muito menor do que outros colegas. Os 18 mil reais que a paciente pagou pelas duas cirurgias acabaram saindo muito mais caro, por causa dos gastos que vieram depois. Eu pretendo que os custos relacionados ao tratamento das queimadoras, a cirurgia reconstrutora de mama, todos os gastos que eu tive no pós-operatório, que ela arque com isso. Ela vai ter que fazer agora uma cirurgia reparadora, que vai custar 25 mil reais. A enfermeira, de 44 anos, registrou queixa por lesão corporal na polícia e no conselho de medicina, além de entrar na justiça contra a médica, que deixou sequelas profundas nela. No meu trabalho, eu tive que pedir licença, por interesse particular. Me atrapalhou o meu relacionamento pessoal também. Então, assim, eu, sinceramente, se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria procurado essa mulher. Nunca. Outra paciente que ficou com sequelas físicas e emocionais é esta mulher, que mora em Portugal. Ela também teve queimaduras que abriram bolhas na pele e um afundamento na lateral do seio. Sofri muito, muitas dores, mais de seis meses de sofrimento, cuidando das minhas feridas. Meus seios não foram legais, cicatrizes, manchas pela pele toda, quase. Já usei todos os produtos possíveis, mas as manchas não saem. Esta jovem também procurou a nossa equipe para denunciar a médica Lorena Rosic. E deixa claro que as marcas na barriga e nos seios provocaram estragos profundos na autoestima dela. Até hoje eu não consigo me olhar no espelho. Eu tomo remédio para dormir, porque eu não consigo dormir. Ela pagou 13 mil reais pelo procedimento. E quando reclamou do resultado, a médica tentou amenizar. A paciente chegou a fazer um empréstimo para pagar por uma nova cirurgia, sugerida pela médica com o intuito de corrigir o problema, mas que também não deu certo. Eu paguei o reparo para ter o conserto, para ficar bom. E não tive. A vendedora Carita Rabelo, primeiro caso a vir a público, continua internada na UTI da Santa Casa de Misericórdia. Ela teve o intestino perfurado durante uma lipoaspiração. A família já não tinha mais dinheiro para arcar com as complicações e denunciou o suposto erro médico. Meu psicológico já está muito abalado de ver o sofrimento da minha irmã. Ela era uma pessoa totalmente saudável e hoje eu vejo ela toda debilitada de uma cama. Isso para mim é muito triste. O Conselho Regional de Medicina de Goiás disse por nota que não informa sobre denúncias e processos em andamento. Já a médica destaca que jamais foi julgada culpada em qualquer instância judicial em mais de 11 anos de carreira e diz que não existem laudos periciais que comprovem suposto erro médico da parte dela. E ainda que fake news já estão sendo acompanhadas pela equipe jurídica. Eu espero que seja justiça. Não só para mim, mas para todas as pessoas que são vítimas. Porque tem números. E infelizmente as pessoas não se encorajam para procurar algum tipo de justiça. E infelizmente as pessoas não se encorajam para procurar algum tipo de justiça.